Sejam bem-vindos ao canal, hoje eu trago então o Jurassic World Evolution, esse é o primeiro jogo né, do Jurassic World Evolution, tem dois tá, esse é para computador, eu na verdade eu já joguei um pouquinho esse jogo tá, só que eu tava gravando, só que eu achei que eu mexi muito rápido o mouse, então resolvi gravar desde o início de novo tá, então vamos fazer uma gameplay, eu não sei, ainda não decidi se eu vou fazer mais episódios ou vai ser só uma, primeira hora, alguma coisa assim nesse sentido tá, mas aqui nós temos, ah, esse né, claro né, tem o Jurassic Park, eu já fiz algum, eu fiz um vídeo lá no canal, assistam, é uma gameplay de um jogo antigo tá, e esse é um jogo novo, o que eu fiz é para o, o que eu fiz é para o Mega Drive, esse é para computador e é o jogo novo né, temos então é o Jurassic Park 1, 2 e 3 né, e a continuação dos filmes é o Jurassic World, então seria, esse jogo seria da continuação, tá, vamos só dar uma olhada rápida aqui, aqui, antes de começar o jogo, no menu né, nós temos aqui o, é o sair né, inscrições, no boletim de notícias, ah tá, atualização de jogo né, oferta de atualização de jogo, é, o, é sim, esse jogo tem umas, tem uns pacotes aqui ó, por exemplo, apareceu agora um pouco do lado, deixa eu ver se eu volto aqui, aqui ó, nova expansão, Santuário de Clare, comprar agora no Epic, temos aqui, nove dinossauros, ó, pacote de dinossauros herbívoros, aqui tem as propagandas da Epic, tá, a outra expansão, retorno ao Jurassic Park, comprar agora no Epic, legal, vamos, vamos, aí quem tiver interesse, dá pra ver, na Epic, quanto que custa cada um desses, o Jurassic World Evolution, ele, ele está à venda na Epic Games, por 20 reais, 19,99, a promoção é até dia 16 de junho, aí depois, o preço dele, normal né, é 80 reais, 79,99, esse jogo foi lançado dia 31 de dezembro de 2020, existe também o Jurassic World Evolution 2, ele custa 60 reais e 49 centavos na Epic Games, jogo pra computador, né, e do mesmo modo, né, a promoção termina dia 16 de junho, de 2022, e aí o jogo vai pra 109 reais e 99 centavos, tá, isso, dados atuais, tá bom, o, o Jurassic World Evolution 2, ele foi lançado dia 9 de novembro de 2021, e aqui, por acaso, eu vi a propaganda até, tem coisa que já dá uma demonstração do que tem no jogo, deixa eu, aqui ó, novos genes cosméticos, isso aqui vai ter lá no jogo a ideia do genes cosméticos, então é só pra aparência, né, aqui você, opa, deixa eu volto aí, aqui você consegue comprar outros genes, né, então aqui é pra ficar igual o do filme, né, o Jurassic World, herbívoro, mas eu, vamos pro jogo, aqui ó, novos dinossauros, pacote de dinossauros carnívoros, é, tem, tem os pacotes que o jogo, vários jogos tem isso, né, pra fazer novas vendas ou complementos, né, então, nós temos aqui, então, continuar campanha, né, aqui aparece, ó, carrega o jogo salvo, né, Dimitris cai, eu, eu não vou continuar o jogo, eu vou fazer um do zero, temos aqui a campanha, desafio, talvez eu faça um vídeo, então, mais pra frente, vendo esse desafio, modo livre, mas nós vamos na campanha, tá, hoje. No modo campanha, existem três, por enquanto, né, esses aqui estão bloqueados, só comprando, né, que é o Santuário da Clare, e o Retorno ao Jurassic Park. Aqui, ó, Retorno ao Jurassic Park. O incidente na ilha Nublar, em 1993, ameaçou devolver os dinossauros à extinção. Junte-se ao Dr. Alan Grant, a Dra. L. Sattler, e o Dr. Ian Malcom. É, então, é bem a ideia do Jurassic Park, né, e aqui o Santuário de Clare, então, seria, acho que, imagino, seja o mais novo, né, com o filme Jurassic World, né, Ó, Retorno à ilha Nublar, com Clare Daring, salve os dinossauros antes que o Monte Sibo entre em erupção e trabalhe para construir um futuro para os dinossauros em uma nova ilha, o Santuário. Hum, tá. Então tá, aqui, então, ele teria uma nova ilha, né, pra trabalhar. Vamos no jogo normal. No jogo normal, ó, no jogo normal, o que ele traz de descrição, né, Salve las cinco muertas e resgate ao sucesso do Jurassic World na campanha principal. Ó, eles vão substituir o jogo que eu já tô rodando, né, mas eu quero substituir mesmo. Ó, eles vão substituir o jogo que eu já tô rodando, né, mas eu quero substituir mesmo. Ó, eles vão substituir o jogo que eu já tô rodando, né, mas eu quero substituir mesmo. Olha só, veja bem, meu nome é Cabot Finch, relações públicas e controle de crises. Eu tô aqui pra ajudar. Você vai começar construindo um laboratório de criação régua. Tá bem legal. Tá bem legal, ele traz bem essa ideia do Jurassic Park, né, Jurassic World, essa questão da ilha. Ah, eu não falei no começo do, na introdução, né, mas pelo que vocês estão, imagino que vocês estão vendo aqui, já dá pra ter uma noção, né, ou não, né, mas esse é um jogo de, é um simulador, né, de administração. E a ideia é administrar o parque dos dinossauros, né, deixa eu mostrar aqui como é que é o mapa aqui, ó, a movimentação do mouse, né, indo pro canto ele move a tela, né, para os quatro cantos. O que nós temos aqui, o direito, quando segura, e você vai pra um, você consegue carregar, né, se você segura e vai pra esquerda, é como se ele estivesse carregando e a tela vai pra direita, tá. Vai pro lado contrário do que você tá carregando, né. Mesma coisa, ele carrega, puxa pra baixo, ele carrega pra frente, ó, pra cima. O que nós temos logo de cara, já que eu tô aqui, ó, tem um trem, deixa eu avançar aqui, não dá pra avançar mais, mas aqui, ó, Ilha Matanceiros. E é aqui que o público, né, o público chega e vem nessa parte do parque, onde você tá trabalhando. Tem essa entrada, vamos ver um zoom aqui nessa entrada. O, aqui, ó, aquela rodinha do mouse, né, você consegue dar um zoom. Ó, dá pra ver os detalhes aqui, dos cartazes do parque, né, deixa eu ver aqui mais pra cima. Tá, que ele bate aqui. Então tá, a entrada nós temos aqui, então. O básico é do parque, né, seria a entrada do público, né. Aqui eu não sei se é uma administração, já vamos saber, né, já vamos descobrir. Aqui tem uma estação de energia e os postes. Pra quem jogou já o SimCity, ou outros jogos de administração, né, sabe que tem os recursos, né, tem os gastos mensais, que aí o período corre mais rápido, né. Na verdade, esses jogos normalmente tem um acelerador, esse aqui eu não cheguei a ver, tá. Se tem acelerador aqui, deve ter em algum lugar. Mas aí tem os recursos, então, que você vai ganhando dinheiro. Tem recursos de energia elétrica, normalmente. Esse jogo de administração de cidade. Tem água também. Aqui eu não cheguei nada em questão de água, mas a questão de energia elétrica, ela atua aqui. Você tem que trazer essa energia elétrica nos prédios. Aqui tem um cercado, que eu joguei aqui que vai ficar os dinossauros por enquanto. Eu não sei se vai ter um outro cercado. Eu senti essa necessidade, tá. Até porque eu fiz primeiro um dinossauro herbívoro, e depois que eu soltei o carnívoro, ele matou o outro dinossauro. E eu gastei uma nota pra fazer os dois, né. Aqui, ó, o que a gente tem de dinheiro agora, né. Até não tem um pause, pra não deixar o tempo rodar, mas acho que o jogo deve estar em pause. Então, o que que nós temos de dinheiro aqui, temos 1.003 milhões. Ah, ó. Eu não vi se subiu ou diminuiu, deve ter diminuído. Então, o jogo não tá em pause, não. Ele tá rodando e tá gastando dinheiro com os gastos normais, talvez energia elétrica. Eu não reparei agora, vamos ver aqui, ó. É 3.153. E 3, ó, tá diminuindo, eu tô gastando. Então, vamos lá pro jogo. Tinha que ter um pause. É, aqui não, não tem não. Ah, e aqui tem, esse aqui eu não reparei quando eu joguei, mas eu imagino que seja o, você tem que seguir 3 linhas. Tem a questão da segurança, pode ser essa aqui. Tem a questão de público. Eu sugiro tirar o maior proveito de qualquer tempo de inatividade. Envie grupos em expedições, realize mais pesquisas, Me faça um café, esse tipo de coisa. É cheio de açúcar. Legal. Ele veio, trouxe uma dica ali. E tem a questão de cientista. Então, cientista, publicidade e tem segurança, tá? Eu, na outra vez que eu joguei, eu botei publicidade e aí eu tive esse problema. Até, eu vou tentar agora fazer segurança, sabe? Eu imagino que segurança talvez consiga separar esses dinossauros aí. O herbívoro e o carnívoro. E outra coisa que eu também já dou a dica agora. Eu comecei a fazer coisa que não estava na missão. Porque aqui, ó, ele está indicando aqui o que ele tem que fazer. E aí, quando eu precisei fazer a missão, eu estava sem dinheiro. Tá? Então, eu recomendo seguir essas missões aqui, ó. Os objetivos. Vamos lá, então. Ó, a vida encontra no meio, tá? Construa um laboratório de criação, Raymond. Navegue na barra de ferramenta para escolher uma categoria de construção. Categoria de construção são essas aqui, ó. Pode fazer lanchonete, banheiro, se não me engano deve ser tudo mesmo. Ah, ele não deixa. Eu tenho que seguir o tutorial mesmo, tá? Aqui, ó. Laboratório de criação, Raymond. Quatrocentos mil dólares. E precisa de dez de energia elétrica, tá? Vamos lá, então. Ah, deixa eu voltar aqui, ó. O direito cancela. Ó, ele dá umas dicas aqui, ó. No cantinho da tela ali, ele mostra aqui, ó. É o botão esquerdo do mouse, quando você está aqui. Eu não consigo ver, mas é bem nessa parte quando vem a tela. Eu não consigo mostrar para vocês, mas é aqui, ó. Certo. Com isso aqui, vocês podem... Carregar, ó. Botão direito. E vai vindo. Ele já tem área certa para vocês construírem, né? Para a gente, né? E uma coisa em detalhe, olha só. Aqui, ó. Tem todo esse círculo aqui. É a energia elétrica, que vai alimentar esse... Essa construção, tá? Ó, ele mostra quando está obstruído, não pode, né? Ó, posicione na área apresentada, tá? Vamos colocar, então, aqui, bem certinho. Um pouquinho mais para cá. Ah, ele está aos custos, olha só. Aqui está ficando mais caro, acho que é porque vai derrubar árvores, tá? Tem muito disso nos jogos de construção. Quando ele tem uma demolição ou alinhar terreno, né? Vamos nos concentrar no que você veio fazer, que é criar instalações para dinossauros nas ilhas que chamamos de Cinco Mortes. É, na verdade, Las Cinco Muertes. Então, para quem curte o jogo de estratégia, vamos ver o que ele está falando. Tá, mas quem curte esse jogo de estratégia, de simulação, é muito legal, tá? Ainda mais tem essa questão da nostalgia do Jurassic Park, né? E também com os filmes atuais, que é a do Jurassic World. Olha, ele botou uma sinalização aqui. Aqui também tem um em vermelho. Mas o que está faltando aqui é uma estrada, um caminho, tá? Deixa eu clicar, clica o botão esquerdo do mouse. Não, desculpe. É o scroll, a rodinha do mouse, tá? Aí você gira aqui. Consegue girar a tela. Dá um zoom. Aqui eu tenho que fazer a rua. Para ligar o público, né? Os trabalhadores para esse prédio. Aqui o público não vai ter acesso, tá? Aqui é laboratório. Vamos lá, caminho. O caminho está liberado para a gente nesse caminho aqui, ó. Caminho barato estreito. Esse caminho vai ser só para os trabalhadores. Eu vou puxar ele para cá, tá? Porque eu acho que não tem. Deixa eu ver se eu consigo puxar ele para cá. Eu não queria... Aqui. Eu não queria que eu... Se o público vem ali. Aqui eu posso construir alguma coisa de lanchonete, banheiro, alguma coisa assim. Agora que começa o teste de verdade. Incubar um dinossauro. Vamos começar com o Strutio Mimo. Selecione o laboratório de criação e escolha um compartimento de desenvolvimento. Os dados do genoma devem ser suficientes para viabilizar seu primeiro dinossauro. Tá. Vamos desabilitar essa construção de rua, senão eu vou fazer uma rua bem aqui no meio, né? É o direito do mouse. O que ele pediu ali? Fazer... Aqui, ó. A vida encontra no meio. Incube um Strutio Mimo. Puxa, desculpa. Eu não conheço esse dinossauro, não, tá? Strutio Mimo. No laboratório. Vamos ver, então. Eu vou, então, a rodinha do mouse e giro pra cá, tá? Tirar o zoom. Vamos ver. Eu cliquei aqui e foi direto pra cá, gente. Deixa eu voltar. Quero ver se é clicando esquerdo em cima dela aqui. É isso mesmo. Clica no esquerdo em cima dela. Vamos lá, então, pra não demorar muito. O jogo de estratégia, esse de simulação, são mais demorados mesmo, tá? Então, eu vou tentar ser bem rápido aqui, ó. Compartilha. Compartimento. De desenvolvimento, eu tenho dois. Então, vamos incubar um dinossauro aqui. Tem que seguir esses objetivos, tá, gente? Ó, foi bem esse que eu fiz. Esse aqui eu perdi, tá? O Strutio Mimo. Aqui tem um progresso do genoma. Quando você vai estudando mais áreas de fósseis, né? Quando você manda uma equipe, você vai conseguindo mais DNA, pelo que eu entendi. E aí, esse progresso vai aumentando e a chance de falha também vai... Aí, vai diminuindo a chance de falha, tá? Aqui tem uma característica do genoma, tá? Pra esse dinossauro. Deixa eu ver esse outro aqui. Ah, eu não tenho detalhes, ó. Tem que ter 50%. Então, vamos pra... Ah, aí, ó. Herbívoro. Outro detalhe aqui, ó, gente. Carnívoro. Herbívoro, herbívoro. Ó, esses aqui são desconhecidos. Ah, aqui tem pele. Modificar o genoma. Eu vim aqui, gente, eu... No outro jogo, eu estudei o... Eu desci aqui, ó. E fiz ele estudar... Eu... A equipe, né, de cientistas, estudar algum outro genoma. Então... Aqui, ó, longevidade. Pra ele poder viver mais tempo. Aí, claro, tem um gasto maior, né, pra estudos, né. Ó, ele era uma rã, né. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ó, um sapo aqui. Aqui, ó, rã. Rã não, deve ser rã. Ó, tem aqui, ó. O morcego. Aí muda a capacidade cardiovascular, então... Ah, ele perde a viabilidade. Mas ele vive mais tempo, ó. Misturar os genes. Que é o que tem no filme, né, do Jurassic Park e do Jurassic World. Eles misturam os genes dos animais atuais, né. Com... O genoma, né, que eles encontraram. Os DNAs que eles encontraram nos fósseis. Mas eu não vou gastar dinheiro com esse, não, tá. Vamos seguir o... O que o jogo tá pedindo, tá. Vamos voltar aqui. O direito volta. Ele depois vai pedir um carnívoro, tá. Esse bichinho vai morrer de novo. Mas vamos fazer, então. O direito que ele tá pedindo. 30 mil dólares. A trama dos ambiciosos, desfazer a extinção. Brincar com as leis da natureza. O que poderia dar errado? Poxa, doutor. Pois é, aprendemos muito. E investimos ainda mais nas nossas operações jurássicas desde a última vez. Sim, senhor Finch. Sim, a última vez. Sempre tem uma última vez. E uma seguinte. É, o doutor Ian... Balcon, né. Ele é bem... Ou realista, ou bem pessimista, né. Pra situação, né. E normalmente acaba em desastre, né. O Jurassic Park, o Rascort. Vamos lá. E eu não vi o filme ainda, hein. Quem viu, comenta aí. Se gostou, não gostou. Se tem um pouco a ver esse jogo, não. Eu quero ver se eu vou daqui a uma semana, hein. Já vi todos os anteriores. Ó. Pronto. Ah, liberar o dinossauro. Vamos liberar. O começo da vida. O momento mais milagroso. O resultado de inúmeras ações e reações, tentativas e erros. Mutações genéticas, combinações indecifráveis, caos. Tudo resultando em um ser vivo pensante. Uma entidade distinta e única. E agora, nós simplesmente os fabricamos. Ou melhor, você fabrica. Parabéns. E aí, ficou legal. Ficou com o mesmo dublador do filme, né. Ficou... Bem o estilo do personagem mesmo. Ó, aqui já começou a subir a estrelinha aqui. Não sei o que que é, tá. A gente vai descobrindo aos pouquinhos. O que que nós temos aqui, ó. Voltar. Exibir estatística. Vamos exibir estatística. Será que só clicando aqui? Não. Tem que ser o R. Ó, ele tá satisfeito. Tem saúde. 100%. Não, ele tá na metade, então. Comida. Ele é herbívoro, né. Ele tem comida aí. Água também. Ele tem, eu vi. Tem uma lagoa ali. Conforto. Agora eu não sei. Eu acho que eu... É que é a primeira vez que eu tô vendo detalhes, tá, gente. Se essa barrinha vermelha, se ficar pra cá, é pior, então. Então aqui tá bom. Campo, conforto, tá bom. A comida tá boa. Tá uma parte aqui, né. Saúde tá meia, metade, né. Ele acabou de nascer, ué. Floresta. Pântano. Pântano tá 100%. Então eu acho que ele curte o pântano, né. Mas não é muito pântano, é que ele é mais campo aberto, né. População... Social. O que que é esse? Aqui eu não carrego nada. Tá. Então vamos ver aqui o que que nós temos aqui. Mais perfil. Ah, tem detalhes aí. Pra quem curte mesmo, aí veja com calma. Tem bastante detalheiros de dinossauros. Tem bastante conteúdo nesse... Nesse jogo. É um herbívoro pequeno, apesar que eu já vi ele. Ele é pesado, ele é grande, sim. Cadê o apetite? Campo, floresta. Queria ver os detalhes deles pra mostrar pra vocês aqui, ó. Tamanho. Ó, 1,60. Ele pesa 150 quilos, ó. Bem pesadinho. Mas é pequeno pros outros dinossauros, né. Comprimento de 4 metros. Avaliação dos dinossauros. A pele tá no básico, que eu não tenho... Eu não botei de uma... Que modifique a pele, né. Então tá. O valor dele eu gastei 30 mil, mas o valor dele é 16, tá bem carinho. Mas, ó, uma boa ideia, então. Antes de soltar o carnívoro, eu vou tentar vender ele. Eu vou ver como é que vende. Então vamos fechar, vamos voltar aqui. Aí ele fica andando ali no... Na lagoa, né. Não sei se é um pântano na lagoa, o que que é. Tá aqui, ó. A Fundação Hammond tem três importantes áreas de interesse. Segurança, entretenimento e ciência. Já pedi que os responsáveis por cada área falem com você pessoalmente. Eles vão oferecer oportunidades e incentivos pra que faça parte do time deles. Escolha um dos contratos. Vai te ajudando a evoluir a sua instalação. Ó, legal. Ele... É o tutorial, né. Ele vai explicando. Tem a, então, a cientista. Ó, bem é o que eu tava falando ali. O de entretenimento e o de segurança. Eu vou na segurança, tá, gente. Que eu vi que meu dinheiro tava acabando e... Fiquei na dúvida se aquele dinossauro ia fugir ou não. Vamos na divisão de segurança aqui. Este é o Lambert, chefe de segurança. Da sua, da minha, de todos. Boas-vindas às ilhas. Nós temos um desafio. Queremos manter nossos animais sob controle, mas ao mesmo tempo queremos encorajar comportamentos instintivos porque esses animais têm potencial para combate. Bem, o pesadelo de todo mundo, inclusive o meu, é que esses animais acabem correndo soltos pelo parque. Mas, de maneira geral, não podemos explorá-los sem correr alguns riscos. Ó, o que que ele tá pedindo aqui, ó. Construa, conecte e forneça energia a um centro de expedições. Construa e forneça energia e conecte a um centro de expedições, tá. Vamos lá, então. Mudança na reputação, então mais segurança, o prêmio. Vamos aceitar esse contrato aqui. Solicite contratos aos chefes das divisões na sala de controle. Conclua-os para aumentar a reputação e ganhar renda adicional para expandir o parque. Ó, o tutorial já mostra o caminho aqui, ó. Operações. Ó, ele bloqueia tudo e já libera só o que é pra você fazer aqui, ó. 400 mil dólares. É, o dinheiro tá indo. Ó, energia usada. Esse aqui não é pro público, então eu vou pôr mais distante, tá, gente. Aqui tem uma questão de giro, deixa eu ver como é que gira. Ah, aqui, ó. O Z gira pra esquerda e o X pra direita. Vamos ver se a gente consegue pôr bem perto aqui. Não, mais ou menos. Eu acho que eu vou pôr um pouquinho mais pra cá. Aqui. E se eu quiser pôr mais alguma coisa, eu consigo aproveitar. Olha só, mais uma coisinha, que é a sua reputação, tá? Fica de olho nela, tá? Se tiver uma boa reputação em uma divisão, você tem uma probabilidade maior de se beneficiar. Financeiramente, eu digo. Mas, como tudo na vida, é um jogo de equilíbrio. Todas as divisões estão lutando pela sua atenção. E, se ficarem sem, elas tendem a levar para o lado pessoal. Tá, ele deu uma dica mais ou menos, né? Ele falou pra... Tender pra uma, depois falou pra ser... Meia-meia, então. Ah, e aqui, então. Vocês viram quando eu fui colocar... Qualquer coisa eu volte o vídeo ali. Mas, quando eu fui construir, tinha um círculo de energia. Vamos ver o que eu ia falar aqui. Tá, mas então, voltando. Aquele círculo de energia, ele vem desse aqui, ó. Da subestação. Então, tem que fazer uma subestação pra ter esse círculo de energia, né? Essa de atendimento. Tá, aí vai por baixo, né? E alimenta o prédio, né? Ó o que ele tá falando aqui, ó. Aqui é o Lambert. Tenho uma nova tarefa que acredito ser perfeita para as suas habilidades. Dê uma geral e me diga se é do seu interesse. Ó, precisamos de um dinossauro para esse teste de segurança. Obtenho 50% do genoma de Edmond. E poderemos prosseguir. A missão falha se o dinossauro em questão morrer. Então tá. Ó, recomeça um milhão. Opa, vamos lá. Adquira 50% do genoma. Vamos iniciar. O que que ele tá fazendo aqui? Ah, ele já vem com a dica. Tem que ensinar uma lição, Chris Landert. Ele vê os animais como oportunidade e ameaça ao mesmo tempo. Preciso que extraia DNA suficiente dos fósseis para incubar e desenvolver um dinossauro. Esta é a primeira fase desta missão. Agora é com você. Ó, como eu já tinha falado, ele fala que você tem essa expedição, o centro de expedição, né? Pessoas que vão para essas áreas dos fósseis, né? E aí recolhem esses, ó, o detalhe antes que suma aqui, vamos ver. Lucro por minuto, tô perdendo 8 mil dólares por minuto. Então tá. Vamos lá fazer essa expedição logo. Então aí eles vão nesse, e recolhem os DNAs. Pra poder desenvolver esse dinossauro novo, tá? Então por isso que tem que fazer essas expedições aqui. Então vamos ver como é que ativa a expedição. Um centro de expedições permitirá o envio de equipes de escavação em busca de novos fósseis de dinossauro. É possível extrair DNA desses fósseis que nossos cientistas transformam em dinossauros vivos. E é esse o nosso verdadeiro ganha-pão. Então tá. Temos o centro de expedição, né? Aí ele vai ter um mapa mesmo. Eu joguei essa parte já, tá? Mas joguei a pedido do rapaz da publicidade. Que ele queria um DNA de um dinossauro que tava sendo famoso na hora. Então eu tinha que recolher esse DNA pra poder produzir. O motivo agora é outro, né? Mas a missão é a mesma. A gente vai escolher um sítio. E o centro de expedição exibe um ícone. Quando está pronto pra enviar a equipe. Ah, tá. Olha só. Então tem esse ícone mesmo. Eu reparei ali. Então vamos aqui, ó. Clicar no ícone aqui, então. Ué, eu tenho que escolher ainda? Opa. Acho que é porque eu não escolhi. Ver o mapa de expedições. Eu tenho que escolher o centro... O centro... Onde tem os fósseis, né? Vou iniciar a expedição. O que eu tô procurando? Como é que é o nome dele mesmo? Vamos ver aqui. É esse aqui, ó. Em... É de Montossauro. Tem 44%. Aqui tem outro bem diferente, né? Ó, a Triceratops. Não é o que eu tô procurando na missão, né? Olha só uma coisa aqui, ó. Dicas, ó. E pra ajuda. Mas não precisamos, não. Por enquanto. Ó, é de Montossauro. Agora que eu reparei, ele é herbívoro. É esse mesmo? Vamos voltar aqui. O botão direito eu volto, tá, gente? Não voltou. Então, vou voltar por aqui. Vamos apertar o ESC. Tá. Aqui, ó. É de Montossauro. É isso mesmo. Ah, legal, então. Assim eu vou poder soltar o herbívoro junto com o outro herbívoro. Não vou ter problema. Então, cadê o centro de expedição? É aqui. Acho que no mapa. Aqui, ó. Aqui tem o carnívoro, o DNA, né? Aqui tem bastante DNA diferente, ó. E tem o Edmontossauro que eu preciso. Então, eu vou mandar aqui. Porque aí, a equipe vai acabar pegando mais de um DNA, tá? Faltou ver isso aqui, ó. Quanto que custava? É mais carinho. É um... Um ceratossauro, um carnívoro. Seu trabalho, na verdade, é simples. Criar dinossauros que atraem visitantes para as instalações. O que gera capital, dinheiro. E com isso, você consegue realizar mais pesquisas para construir instalações melhores e criar mais dinossauros. E assim por diante. O ciclo da vida. Do desenvolvimento e dos recursos. Tá, legal. Vamos aproveitar. Vamos ver isso aqui, ó. Os outros ícones que tem aqui. Primeiro, na ordem aqui. Vamos ver isso aqui. Ó, fósseis. É o que eu já tenho. E é daqui que eles tiram o genoma. Ó, aqui, ó. Extrair DNA. Vamos ver a dica aqui. O centro de fósseis permite que você extraia DNA de fósseis e âmbares para criar novos genomas de dinossauros. Interessante. Então temos os fósseis para construir os genomas para cada dinossauro, tá? Ó, genomas variáveis permitem que você crie dinossauros no laboratório de criação Hammond. Ó, as expedições às vezes trazem descobertas extras que podem ser vendidas em troca de dinheiro. Legal, tem bastante dica, né? Ó, esse aqui não é meu interesse, tá? Agora nesse momento é o que é a da missão. Deixa eu ver se não tem esse dinossauro. Ó, o Edmontosaurus, o que é esse que eles querem? Tem o tricinótopos. E aquele pequenininho, né? Pequenininho, 140 quilos, né? Aqui, ó, tem esse aqui então. A gente então pode até extrair DNA daqui, né? E olha só, a gente pode conseguir ganhar dinheiro vendendo esses fósseis também. Vamos extrair DNA, porque assim o jogo vai trabalhando as duas coisas, tá? Aqui no mapa ele tá trabalhando, ó, a expedição tá trabalhando aqui, pegando o DNA. Ó, falta um minuto aqui, menos de um minuto. E aqui eu já ponho outra equipe pra trabalhar aqui, tá? Em 20 segundos. Eu pulei uns ícones aqui, vamos ver aqui, ó, navegação na ilha. Você está aqui. Ah, as outras estão bloqueadas. Legal. Eu tô curioso pra ver... Opa, vamos ver o que ele tá falando. Este contrato acabou de chegar. Estou te dando a chance de realizá-lo primeiro. Ó, conclua com sucesso uma expedição para encontrar fóssil de alta qualidade. Vamos aceitar, sim. Eles já tem uma equipe lá, vai que a equipe consegue o fóssil agora mesmo, né? Então, ó, eu tô curioso pra ver o que que tem em cada ilha, hein? Vai ser bem legal. Pra quem curte, né? Eu gosto bastante de questão de... Que nem aquele simulador de... Tem o The Sims, né? Que é o simulador de vida, de família, né? De construção. Tem o SimCity, tem... Transporte Chico, tem... Simulação de pastas. São bem legais esses jogos. Permite que você melhore o parque de várias... Só que são mais demorados, né? Novas construções, melhorias e muito mais coisas estão à sua espera. Aqui, então. As pesquisas permitem que você aprimore e expanda diversos aspectos das suas instalações. Ah, sim. Uma coisa que eu precisei. A minha usina hidrelétrica... Não, não é hidrelétrica, é só elétrica. Estação elétrica. Ela precisava de um upgrade. E eu comecei a fazer atualizações, upgrades, né? Errados. Por isso que é bom seguir o objetivo ali, tá? Ó, você pode pesquisar genes novos... E melhorados. Pra modificar os dinossauros. Ele modifica a aparência ou também... A questão de saúde, tá? Ah, aqui, ó. É bem o que ele falou. Quando você cumpre as metas de reputação, em certas divisões, acaba destravando alguma coisa. Alguns itens que ficam bloqueados. E eu não sei, mas... Ó, eu já tô subindo esse nível aqui, ó. O da segurança. Talvez se eu suba... Consiga subir o outro, né? Eu imagino que dê pra subir todos, né? A gente vai descobrir junto. Eu não vou gastar dinheiro com nada aqui, tá, gente? Pra não ser pego de surpresa de novo. Vamos lá, então. Banco de dados. Ah, aqui, ó. Aqui é só banco de dados, ó. Pra quem curte, não é... Não vou ficar perdendo tempo aqui no gameplay, tá? Mas, ó, ele mostra detalhes. Quem tá curioso sobre o dinossauro, né? E aí ele põe detalhes de verdade, né? Reais, né? Bem legal aqui, ó. E tá tudo pra quem tem dificuldade em inglês, mas tá tudo em português, né? Você precisa de fósseis coletados no centro de fósseis. Isso vai aumentar a quantidade de dados viáveis pra criar dinossauro. Ó, a expedição concluída. Vamos lá, então. Você concluiu esse contrato e alcançou os objetivos. Foi o melhor resultado... Ó, bem o que eu falei. Já tinha uma expedição em andamento. Então, eu já consegui concluir aquele outro contrato. Sem segurança de qualidade, nada mais seria possível aqui. Essa é a nossa missão. E você está dando o exemplo... Alguns jogos tem isso, né? Você tem uma coisa em andamento, vem uma oportunidade de fazer alguma coisa, que nenhum desses fins tinha isso. É cumprir um objetivo, mas você já tava desenvolvendo aquela missão, aquela tarefa. Então, você aceitando aquela... Tinha grande chance de concluir aquela tarefa e atingir esse objetivo. Que nem agora. Eu tinha a tarefa da expedição em andamento. Aceitei o contrato de achar um fóssil excelente, né? E tinha relação já. O jogo já tinha isso programado, né? E aí, por acaso, veio o fóssil especial, né? E consegui já o bônus daquela missão que eu aceitei. De achar o fóssil especial. Bem, vamos ver o que temos aqui, ó. Ó, Triceratops, né? Em âmbar. Ah, qualidade altíssima. Foi esse que eu encontrei. O custo é 45 mil, não vale a pena. Mas, ó, tem extraído de DNA. Ó, que legal. O DNA tá no... No sangue desse... Inseto, né? E por tá no âmbar, ele ficou com maior qualidade, altíssima. Mas eu não vou estudar isso aqui, tá? Até é bom guardar. Que nem eu falei, guardar o dinheiro. Mais pra frente pode vir até um contrato desses, assim. É bem no estilo do The Cincham isso, né? O jogo já sabe que eu tenho esse aqui. Ele propõe esse contrato. Digamos assim, eu não sei se funciona igual nesse jogo, tá? No Jurassic World Evolution. Mas ele pode me propor, assim, conseguir um Triceratops com altíssima qualidade de genoma, né? Então, é só eu vir aqui e mandar estudar. Mas, então, vamos continuar o objetivo aqui. Que é estudar o Edmontossauro, né? Eu não posso cair esse dinheiro com outra... Outra coisa que não seja o objetivo, tá? Essa é a minha orientação, a minha dica, tá? Então, vamos lá. Extrair DNA. Vamos ver o que que é isso aqui. Nenhum DNA presente, ó. É a Renew. Mas ele custa 100 mil, ó. Eu tô com dinheiro ainda, tá? Então, eu não vou vender. Eu não sei se esse aqui pode ser útil pra outra coisa lá pra frente. Eu vou deixar guardado aqui. O que mais? Ah, olha só. Aqui tem uma exclamação, ó. Então, tem coisa nova. Como é que a gente volta aqui? O ESC volta. O que será que tem de novo aqui? Eu não sei. Talvez alguma novidade ali naquele bicho ali. Que eu não percebi. Aqui temos, então, a administração da ilha, né? A avaliação tá bem baixa por enquanto. Nossa Senhora. Ó, pra desbloquear outra ilha eu preciso de três estrelas. Nossa, eu já gastei bastante, hein? Agora você precisa incubar o animal em um laboratório de criação Raymond. Antes de liberá-lo e abrigá-lo em um cercado. Também assegure a presença da OCE na ilha. Tá, ele falou. Ele já falou porque já acabou o estudo do DNA, né? Cadê? Vamos voltar. Tava bem rapidinho. É, já acabou. Eu vou poder já... Deixa eu voltar o ESC. Aqui. Já posso incubar aqui o DNA. Vamos lá. Aqui nesse prédio aqui. No laboratório Raymond, né? Aqui, ó. Compartimento. Incubar dinossauro. Ó, o Edmontossauro. Foi isso que aconteceu comigo no outro. No outro eles pediram um carnívoro. E eu soltei ele e acabou atacando o Estrutiomimo, né? Que já tava lá no mesmo cercado. Não sei se eles vão brigar esses dois, né? Que dúvida, né? Vamos incubar. Ó, incube e libere em um laboratório de criação Raymond. Pronto. Construa... Aqui eu tô lendo aqui os objetivos, né? Construa um centro da OCE. Ah, olha só. Pesquisa no centro de... Pesquisa no centro de pesquisa. Velocidade de recarga da OCE. Vamos... Antes de liberar esse dinossauro eu vou voltar aqui. Aqui ele pediu pra ter garantia que tem esse centro. Vamos ver onde é que é esse centro. Ó. Dinossauro pronto pra ser liberado. Eu não vou liberar ainda não. Ó, aqui ó. Centro da OCE. Aqui como não é questão de público, tá? Eu vou liberar ele aqui. Mais distante do... Daquela área que eu quero para o público. Então vamos girar aqui pra esquerda. Um pouco pra direita, pra esquerda. E deixar bem aqui, ó. Tá na área do círculo. E deixei a porta já aqui na saída da estrada. Aqui, então. Aqui, pelo que eu entendi, eu acho que é o centro de seguranças, né? Aqui é o de expedição. O que que é esse aqui? Centro da OCE. Ah, e olha só, gente. Como eu não quero gastar dinheiro na tour, eu não vou mandar nenhuma nova expedição. Vou deixar eles quietos aqui, então. Mas a ideia desse simulador de parque, o que for, né? Simulador de cidade. É você deixar rodando várias coisas ao mesmo tempo. E é saber administrar tudo isso, né? Oi, meu nome é Isaac. Olha esse rapaz do entretenimento ali, né? Que cuida da publicidade. Eu sou certa transmissão de entretenimento. De que adianta ter o maior espetáculo na Terra sem ninguém pra ver? Não responda. É uma pergunta retórica. O que quero dizer é que precisamos atrair pessoas para os parques. Trazer calor humano para as instalações. Multidões trazem dinheiro, entusiasmos e oportunidades. Então tá. Construa abrigos para visitantes. Ah, aqui. No caso de uma emergência, é necessário que haja abrigos suficientes no parque. Eu vou aceitar. Pelo que eu vejo, assim, né, gente, nos outros jogos, tem que aceitar esses contratos porque eles vão melhorando alguma coisa, né? Nesse caso vai aumentando a tua relação com cada um desses profissionais, né? É do parque. Será que é aqui visitantes? Abrigo de emergência, ó. 250 mil. Deixa eu ver uma coisa. Já existe abrigo daqui? Não. Tá, esse vai ser o primeiro abrigo. Ele tem que estar nessa área energizada. Eu queria por um, mas eu não queria por aqui no meio, eu queria por mais era lojas, loja, banheiro, alguma coisa em sentido, lanchonete. Vamos por um, se a gente consegue por um abrigo aqui. Não, não tá deixando. Deixa eu ver se eu consigo por aqui. Aqui fica legal. Tá energizado. Construção aqui, ó. Legal, deixa aqui. Construí, então, o centro da UCE. Vamos voltar aqui, ó. Tem que ter, é assim, jogo de administração. Então, no caso da admissão de parque, vai ter várias coisas ao mesmo tempo. O da UCE, então, concluir. Mas ainda antes de liberar o dinossauro, vamos fazer tudo o que ele tá pedindo aqui, ó. Pesquisa no centro de pesquisa, né? É a velocidade de recarga da UCE. Vamos estudar isso aqui, sim. Não é aqui, não. Aqui é o centro da UCE. Ele quer no centro de pesquisa. Aqui o que é? Centro de expedições. Esse aqui é o centro de fósseis. Ó, centro de pesquisa, tá aqui. Ele quer que eu pesquise a velocidade de recarga. Ó, a velocidade de pesquisa, curso de pesquisa. Tá tudo bloqueado. Ó, terminou já a construção do abrigo aqui. Deixa eu ver uma coisa. Como é que eu chego nesse... Ah, eu vou vir aqui, gente, ó. Na sala de controle. Eu tô achando que é aqui, esse centro... Essa é a questão de pesquisas, ó. Melhoria de construções, tratamentos médicos, pesquisas genéticas. O que eu quero é construir a velocidade, que ele falou. Não, não é isso aqui, não. Deixa eu ver como é que volta a UESC. Também não é. O que é isso aqui? Recarga? Velocidade de recarga, ó. Da guarda florestal. Eu tô achando que é isso que ele tá pedindo, então. Velocidade de recarga. Vamos clicar aqui. Ó, e tem outra recarga aqui também, ó. Velocidade de recarga... Ah, pode ser... Talvez fosse isso aqui. Eu não lembro agora o nome. Vamos colocar também. Então, é o que que eu falei, gente. Que a gente acaba gastando dinheiro com uma coisa e... E era com outra, tá? Cadê? Opa. Saí sem querer. Eu queria ver o que tem aqui atrás. Mas pode ser esse também, ó. Você não tem equipe de pesquisa disponível. Agora eu vou ter que esperar. Olha, esse aqui tá em andamento, né? Eu tenho que esperar ele terminar pra poder liberar esse aqui, ó. O que que ele tá falando aqui? Ah, a guarda florestal. Não era esse, não. Olha só, porque não tinha a palavra florestal. Cadê? Pesquisa recarga ou se é? Não, então não era. Agora, como é que eu entro aqui? A, V, pesquisas. É isso aqui. Aqui não tem botão de cancelar, mas também não vale a pena cancelar, porque normalmente quando tem alguma coisa pra cancelar, a gente acaba perdendo dinheiro. Então, ó. Então, a dica, então, gente. É ver direitinho o nome do que ele tá pedindo, tá? Porque senão você gasta dinheiro e tempo, né? Com o que não é pra desenvolver. Ó, aqui o carro tá com a mesma cor do... É uma cor meio cinza com azul, né? Que é a cor dos carros do filme. Deixa eu ver o que me mudou aqui. Ah, um dinossauro novo, né? Legal, ó. Pra quem curte, então. Ó, três metros de altura. Quatro toneladas, nossa. Onze metros. E não é bêbado baixo, né? Vamos ver como é que tá aqui o desenvolvimento. Poxa, ainda falta um pouco. Só que eu não quero liberar o... Ó, que legal o efeito da chuva aqui. Eu não quero liberar ainda o herbívoro aqui. Eu quero ver... Manter o... É ativar primeiro isso aqui. Que pode ser útil aqui. Talvez pra controlar o dinossauro, tá? Eu tô com bastante dinheiro aqui. Eu tô com uma vontade enorme de fazer aqui a questão do... Tem um pra visitante, um observatório aqui, ó. Aqui é banheiro. Lanchonete, loja, hotel. Mas tem que se controlar, tá, gente? A ideia do jogo é... O melhor é fazer a sequência aqui dos objetivos, tá? A gameplay está se estendendo um tempinho. Vamos ver o que que ele já estudou aqui. Eu não vou demorar muito, não. Eu não vou sair muito da missão aqui. Porque a gente começa a construir uma coisa e falta agente ou falta energia elétrica e a gente não consegue cumprir a missão, tá? Vamos lá. Então não fujam da missão que tá ali, tá? Assim, eu tô achando muito legal esse... Vamos ver o que ele tá falando aqui. É sempre um prazer trabalhar com você. Bom, então. Todo show, por melhor que seja, acaba perdendo a graça quando o público já conhece toda a rotina. O mesmo vale para os nossos dinossauros. Eles precisam de novidade, o público, né? E ele acaba de descobrir o que oferecia, tá? Então, tem um novo contrato disponível pra você. Então, vamos aceitar. Peça mais contrato na sala de controle. Ah, olha só. Eu posso talvez pedir mais contrato de ciência, alguma coisa assim. Mas esse eu vou aceitar. Ah, sim. O jogo tá bem legal. Tá bem... Tem aquele estilo do Jurassic World, né? Ó, pesquisa concluída. Então, quem curte os filmes, né? Jurassic Park e Jurassic World, vai gostar. Claro, é um jogo que não tem muita ação, né? Mais estratégia. Vamos lá, então, correndo pra não se estender muito. Ó, o ESC volta. Eu quero voltar pro mapa aqui. Tá, eu tô achando bem legal, tá, gente? Eu... Então, já concluí... Ah, não, falta mais uma pesquisa, gente. Eu fiz a pesquisa errada, né? Que coisa. Vamos lá, aqui, então. É essa aqui que era pra ter feito. Vamos lá, essa tá mais rápida. Olha, quando é o que que eles pedem, normalmente até... É mais rapidinho, porque é um tutorial, né? Então, não vai demorar muito. E olha só. Essa aqui, eu acho que não tava amarela, não, né? Eu não sei se... Quando eu fiz isso, eu libero essa aqui, ó. Agora bloqueou a evolução 2 dessa aqui, ó. Eu preciso de alguma coisa, ó. Você não tem equipe de pesquisa disponível. Ah, tá, porque eu tenho uma trabalhando. Aqui que tá o negócio. Por isso que eu falo, use o... Siga o objetivo, tá? Não vá com o que você acha que é certo. É bom seguir o que o jogo tá pedindo ali. Que já tá planejado, né? Ó, agora falta só liberar o dinossauro. Vamos liberar ele. E vamos ver o que vai acontecer aqui. É, liberar. Não, ué. Será que eu fiz o dinossauro errado, gente? Nossa. Não acredito, vamos ver, vamos ver. Nossa, mas eu achei que eu tinha feito o que eles pediram. Vamos. Estrutiomimo. Nossa, deixa eu voltar aqui. Cadê o outro Estrutiomimo? Ah, tá aqui, ó. É o ETT001. E agora tem o ETT. Ih, gente, olha só. Pena que vocês não podiam me avisar, né? Que eu tava escolhendo errado. Como que eu escolhi errado? Vamos ver aqui. Incubar dinossauro. Será que eu já cliquei em incubar e não escolhi? É, eu paguei 30 mil. Ah, é. Esse aqui é bem mais caro. Esse aqui é bem mais caro. O Edmontossauro. Ó, dá pra modificar o genoma. Não vou fazer isso, tá? Vamos fazer o... Nossa, que feio, hein? Ficou gravando, hein? Acontece, né? Então também já fica a dica, ó. Tomem cuidando ali. Pra ver qual que é o dinossauro que você tá fazendo. Queria achar ele aqui, mas não queria fugir muito da tela. Tá, não dá. Tá bom. Nossa, olha só. Os lucros estão negativos. Aí tem muito disso, né? Jogo, quem conhece The Sin City, ou o que for The Sin, tem alguma coisa em relação com o recurso de dinheiro, né? E vai acabando, vai mostrando. Tem algum... Tem alguma forma de controle, né? Ou analisar. Vamos esperar só um pouquinho. Agora eu escolhi o dinossauro certo. Deixa eu ver uma coisa. É aqui. Ah, ele tá preso nesse menu. Deixa eu botar o ESC aqui. Tá. As setinhas, quando você mexe na setinha, ele vai pro menu do jogo aqui. Também não era isso que eu queria. Eu queria ver se a setinha andava aqui no mapa. Não anda não. Tá. Vamos ver como é que tá aqui o dinossauro. Falta pouco. Nossa, mas que feio. Não vi que... Fiz o dinossauro errado. Vamos liberar ele. Vamos fechar essa missão. Olha, ele é maior. Abriu duas portas ali. Meu nome é Claire Deering. Já estive nas ilhas antes. Cometi alguns erros na ilha Nublar e tentei criar algo positivo com eles. Eu acredito no que estamos fazendo. Só precisamos fazer do jeito certo. Ó, bem legal. Você precisa cuidar dos seus dinossauros. A saúde deles é de vital importância. Nossa, um animal de 4 toneladas, né? Aí ele tá nervoso. Ok, a próxima parte vai parecer loucura, pois sinceramente não deixa de ser. Ainda assim nós vamos encorajar muitos dinossauros a romper nossa barreira de contenção. Depois vamos reagir e ver se nossos procedimentos e nossa equipe estão preparados para o desafio. Eita, ele não gostou da ilha. Ele vai tentar romper. A esta altura eu retiro tudo que já disse sobre esse cara. Tô curioso. Vamos ver mais um pouquinho. Vamos gravar mais um pouco. Atacando a cerca. E a equipe vai ter que agir, né? Ah, abre o portão do cercado ou deixe o dinossauro solto para atacar visitantes. Oh, louco. Como é que é? Então tá, deixa eu voltar aqui. Pera aí. Como é que é? Ah, o portão do cercado é aqui. Ih, olha só. Tá, gente. Eu vou parar o vídeo aqui. Isso vai ficar para o próximo. Já ficou bem longo essa gameplay. Então, aguardem para ver. Vamos ver se esse bicho vai fugir ou como é que vai ser. Aqui tem o portão. Também dá para abrir o portão. Então, no próximo vídeo a gente vai escapar. E eu agradeço a todos que acompanhar o vídeo. Até o próximo.